Afinal, o que é ser espiritualista? Existe algum guia, tutorial ou uma legislação falando sobre o que é ser espiritualista e que você deve se comportar de uma certa forma? Não, não existe nada disso. Mas, ainda assim, algumas pessoas insistem em querer ditar uma única maneira correta de seguir a espiritualidade. Só deixando claro aqui que espiritualista não é o mesmo que espírita, tá gente? Muitas pessoas ainda confundem. Todo espírita é espiritualista. Mas, nem todo espiritualista é espírita. Espiritismo é uma doutrina, uma religião. E existe uma certa discussão sobre se é realmente uma religião ou não. Mas, vamos colocar aqui o que é só para ficar mais fácil de diferenciar. E espiritualidade é outra coisa. Eu já fiz um vídeo explicando o que é exatamente. Então não vem ao caso eu repetir aqui, falar novamente sobre isso. Então eu recomendo que vejam aquele vídeo lá. Antes de eu continuar aqui, eu só queria pedir para vocês me mandarem perguntas. Eu fiz um post na guia Comunidade aqui do canal, onde eu peço para vocês me mandarem perguntas. E eu vou fazer um vídeo respondendo elas. Vai lá e deixa a sua curiosidade, a sua pergunta, uma coisa que você sempre quis saber, que eu respondo. Voltando aqui. Espiritualista é aquele que não acredita que do pó viemos ao pó voltaremos. E sim que existe algo muito maior envolvendo a vida e a morte. O espiritualista não acredita que somos meros acidentes biológicos. O espiritualista é aquele que busca a evolução espiritual, a iluminação. E o que seria a iluminação? Segundo Adyashanti, um espiritualista americano, iluminação seria simplesmente não ver as coisas através da lente do ego. Não ser dominado pelo ego. Simples. O estado, o qual chamam de Nirvana, é um estado de consciência, onde você vê as coisas como elas realmente são. Você vê que tudo é um. Todas as coisas no universo estão ligadas e dependem uma da outra. O ego é aquilo que te faz ver inimigos onde não tem. Te faz ver dualidade onde não existe nenhuma. O ego é isso, que te faz ver o mundo como algo separado. O único opositor que uma pessoa deve enfrentar é ela mesma. O seu medo, suas frustrações, tudo aquilo que limita o desenvolvimento da consciência. O ego é uma armadilha muito grande. É a maior armadilha para o ser humano. Tem muita gente que impõe condições. Fala, ah, você não é espiritualista porque você bebe, fuma, come carne, tem tatuagem, fala palavrão. Porque você é isso, porque você é aquilo. E infelizmente existe muita gente assim. Você pode fazer o que você quiser na sua vida. Só existem dois tipos de pessoas que poderiam ser consideradas pouco evoluídas. Aquelas que prejudicam os outros ou interferem no processo de evolução dos outros. Ou aquelas que julgam os outros. Que são exatamente essas pessoas que eu estou falando. E esses dois tipos, são os dois tipos que ainda estão dominados pelo ego. O segundo tipo é o tipo que se acham muito mais evoluída do que as outras. Na verdade, essas pessoas é que são pouco evoluídas. E como elas ainda estão dominadas pelo ego, elas precisam ser mais do que os outros. Mais qualquer coisa. Nesse caso, mais evoluído do que os outros. Então, pode-se dizer que quanto mais evoluída a pessoa é, menos ela se sente superior aos outros. E julga a atitude dos outros. Quando você encontra a iluminação, você entende que cada um tem seu próprio tempo. E você elimina os conceitos de superioridade e inferioridade. No estado da iluminação, você não é branco ou negro, homem ou mulher, homo ou hétero, brasileiro ou francês. No estado da iluminação, você só é. Ou um ser humano, ou tudo. Então, ninguém é menos do que ninguém por causa de certas atitudes. Eu mesmo sofro bastante com isso. Eu tenho um outro canal, pra quem não sabe, onde eu faço vídeos de comédia, humor. E lá eu falo palavrão, zoa as pessoas. Eu tento sempre não ofender ninguém, é o máximo, mas às vezes isso é inevitável. E vira e mexe aparece alguém que se diz muito elevado espiritualmente, mais do que qualquer um. E aponto o dedo na minha cara, diz que eu não posso falar palavrões. Porque eu tenho um canal que fala sobre espiritualidade. Logo, eu sou espiritualizado. Então, eu tenho que seguir certas condutas. Diz que eu não posso fazer piada sobre um determinado assunto. E que eu sou um falso espiritualista. Oh meu Deus, fui descoberto. Também teve muita gente que veio me encher o saco quando eu apoiei o Bolsonaro. Dizendo que um espiritualista de verdade jamais apoiaria um crápula desse, meu Deus. E eu também vi isso de forma reversa. Pessoas contra o Bolsonaro. Que se dizem espiritualistas. Serem atacadas por essas outras pessoas. Dizendo que um espiritualista de verdade apoiaria ele. Então, você não sabe em quem acreditar, né? Quem é espiritualista de verdade e quem não é. Sabe, o pessoal é cheio de dizer o que pode e o que não pode. Então, ser espiritualista é acreditar no Espírito. Ponto. Isso em resumo, né? Mas não existe uma única forma ou uma forma correta de ser espiritualista. Olha, cada pessoa é única. Cada pessoa teve uma criação. Cada uma tem seus valores morais e éticos. Na maioria das vezes, herdada dos pais. Professores, entre outras pessoas responsáveis pela formação. Cada pessoa apoia um político ou candidato que ia achar que é melhor pra sua nação. Afinal, o sistema vai achar um jeito de ferrar a gente mesmo? Independente de quem esteja lá? Cada um segue uma religião, uma doutrina, filosofia, ideologia. E ninguém pode ser considerado menos espiritualizado do que aquele. Por isso, cada um é cada um. Só tem uma coisa que toda pessoa espiritualizada tem em comum. A crença no Espírito. Em algo maior. E todas elas desejam o bem ao seu próximo. Buscando sempre melhorar. Buscando sempre a iluminação. A nossa missão aqui na Terra é atingir a iluminação. E depois, ajudar os outros a atingirem a iluminação. A nossa missão é chegar aqui. Eu me considero uma pessoa iluminada. Apesar dos meus hábitos e do meu modo de vida. Mas a nossa missão é trazer o máximo de pessoas que a gente possa até aqui. Nesse estado de consciência. Eu já tenho a minha própria maneira de acordar da consciência. Às vezes eu me permito ser dominado pelo ego. Tal como eu fiz agora. Dizendo ser uma pessoa iluminada. Isso já é um resquício de ego. Mas às vezes eu permito isso. Entro em discussões pela internet. Brigas políticas. E faço muita coisa que para aquelas pessoas mencionadas é coisa de falso espiritualista. Mas veja bem. Eu nunca julgo ninguém. E faço isso para trazer mais pessoas. Basicamente eu me desligo da consciência. E depois eu volto para cá. Como se eu estivesse apertando um interruptor. Então parem de pensar que iluminação é apenas algo para grandes sábios. Ou que você deve ser vegano. Meditar. Morar numa caverna. Acordar às 5 da manhã. Nunca discutir com ninguém. Porque não é isso. No estado de consciência chamado iluminação. Você percebe que a sua alma veio. Para viver praticamente todas. Todas. As experiências humanas. Que não existe bem nem mal. E que cada pessoa que passa pela nossa vida. Tem algo a nos ensinar. A espiritualidade não proíbe nada. Quem proíbe são as religiões. Mas como diria um grande espiritualista chamado Raul Seixas. Faz o que tu queres. Há de ser tudo da lei. Na verdade isso foi dito primeiro por um ocultista chamado Alastair Crowley. E isso dá até um bom assunto para fazer um vídeo futuro aí. Mas em outra ocasião. Essa lei que ele fala. É a chamada Lei de Telemann. Que é uma filosofia que prega exatamente isso. Faça o que você quiser da sua vida. Faz, vai e ser feliz. Desde que você não prejudique os outros. Não interfira no processo de evolução do próximo. Então vamos apenas ser. Vamos parar de julgar tudo e todos. E viver as nossas vidas do modo que acharmos melhor. Todos vocês devem ter como meta de vida a evolução espiritual. Devem almejar sempre o aprimoramento da alma. E não se limitar ao aprendizado acadêmico ou as habilidades técnicas. O mais importante na vida é aprimorar a alma através de experiências diversas. E se aproximar cada vez mais de Deus. Não desperdicem suas vidas. Não desperdicem este ano. Não desperdicem um único dia. E nunca deixem passar um dia, um minuto ou um segundo sem aprender alguma coisa. E nunca deixem passar um dia. Eномar E00 Hoje ele Jackson E00 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 Obrigado.